Sétimo dia. Maria, passa na frente dos meus amigos. Oração inicial. Ó Deus, Todo-Poderoso, sabemos que meus amigos são tesouros valiosos. Dignar-vos protegê-los e conduzi-los pelos caminhos da paz. Por intercessão de Nossa Senhora, Mãe e Rainha que passa na frente. Amém. Leitura da Palavra de Deus Jesus se perde de Maria e de José. Lucas 2, 39, 52 Após terem observado tudo, segundo a lei do Senhor, voltaram para a Galiléia, a sua cidade de Nazaré. O menino ia crescendo e se fortificava. Estava cheio de sabedoria e a graça de Deus repousava nele. Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo ele atingido doze anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Acabados os dias da festa, quando voltavam, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o percebessem. Pensando que eles estivessem com os seus companheiros de comitiva, andaram o caminho de um dia e o buscaram entre os parentes e conhecidos. Três dias depois, o acharam no templo, sentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Todos os que o ouviam estavam maravilhados da sabedoria de suas respostas. Quando eles o viram, ficaram admirados. E sua mãe disse-lhe, meu filho, que nos fizeste? Eis que teu pai e eu andávamos à tua procura, cheios de aflição. Respondeu-lhes ele, por que me procuráveis? Não sabeis que devo ocupar-me das coisas do meu pai? Eles, porém, não compreenderam o que eles lhes disseram. Em seguida, desceu com eles a Nazaré e lhes era submisso. Sua mãe guardava todas essas coisas no seu coração. E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça, diante de Deus e dos homens. Da minha família, Maria passa na frente Dos meus filhos, Maria passa na frente Dos meus pais, Maria passa na frente Do meu trabalho, Maria passa na frente Da minha saúde, Maria passa na frente Da minha casa, Maria passa na frente Dos doentes, Maria passa na frente Das minhas finanças, Maria passa na frente Dos parentes falecidos, Maria passa na frente Dos meus medos, Maria passa na frente Dos meus pensamentos, Maria passa na frente Das minhas palavras, Maria passa na frente Dos meus estudos, Maria passa na frente Do meu passado, Maria passa na frente Do meu presente, Maria passa na frente Do meu futuro, Maria passa na frente Das minhas aflições, Maria passa na frente Dos meus amigos, Maria passa na frente Dos meus inimigos, Maria passa na frente Dos que passam necessidades, Maria passa na frente Maria passa na frente Maria passa na frente Maria passa na frente De todas as minhas necessidades Maria passa na frente Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendito sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Maria passa na frente Maria passa na frente E vai abrindo estradas Portas e portões Abrindo casas e corações A Mãe de Deus A Mãe da frente Os filhos estão protegidos E seguem seus passos Ela leva todos os filhos Sob sua proteção Maria passa na frente E resolve aquilo Que somos incapazes de resolver Mãe, cuida de tudo O que não está ao nosso alcance Tu tens poder para isso Vai Mãe, vai acalmando Serenando e amansando os corações Vai acabando com o ódio O rancor As mágoas e maldições Maria, vai terminando com as dificuldades Tristezas e tentações Vai tirando teus filhos da perdição Maria, passa na frente E cuida de todos os detalhes Cuida, ajuda e protege todos os teus filhos Maria, tu és mãe E também aquela que cuida da porta Vai abrindo o coração das pessoas E as portas nos caminhos Maria, eu te peço Passa na frente E vai conduzindo Levando, ajudando E curando os filhos Que precisam de ti Ninguém pode dizer Que foi decepcionado por ti Depois de ter te chamado Ou invocado Só tu, com o poder do teu filho Podes resolver as coisas difíceis E impossíveis Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai E ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre E por todos os séculos dos séculos Amém 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 Legenda Adriana Zanotto